me ouvem? Exatamente. Boa noite, doutora Simone. Vamos iniciar o nosso evento de hoje com grande alegria, com grande satisfação, ao AB São Paulo, na sua Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, apresenta, com o apoio da nova Comissão de Cultura e Eventos, o webinar, o desafio da superação das desigualdades raciais e da discriminação. Com os palestrantes, doutor Jorge Luiz Terra, doutor Eric Moraes, eu sou a vice-presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra, Simone Henrique, e tenho a grata alegria de ter como presidente da minha, da minha, da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB São Paulo, a minha companheira de conselho institucional, a doutora Diva Gonçalves Zito M de Oliveira. Eu vou iniciar os trabalhos apresentando um breve currículo dos nossos palestrantes de hoje. Doutor Jorge Luiz Terra é procurador de Estado do Rio Grande do Sul, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, também do Rio Grande do Sul e presidente da nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra da nossa co-irmã OAB Rio Grandense do Sul. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Nosso palestrante doutor Eric Moraes é advogado, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB Maranhão. Eu farei uma proposta, 40 minutos para cada um dos palestrantes e depois um tempo para as nossas questões, porque acredito que a nossa audiência tem grande interesse nessa nossa pauta de hoje, uma pauta que é de civilização, é uma pauta do Estado Democrático de Direito e em especial de direitos fundamentais. E se estamos aqui no sistema OAB, precisamos reafirmar a todo tempo o nosso compromisso com a advocacia, com a cidadania e com o nosso juramento, com o zelo, a proteção e o combate a qualquer arbitrariedade, a qualquer ameaça, a qualquer violação de direitos fundamentais e dessa conquista que é o Estado Democrático de Direito. Tudo bem, doutores, essa organização? 40 minutos, mais 40 minutos e um tempo para o debate? E a recepção das perguntas? Doutores, doutores, não os ouço. Tudo bem, tudo bem. Não ouço os doutores. Doutor Jorge está com, o microfone estava com o microfone fechado. Doutor Jorge, nos ouve? Vocês me ouvem? Agora sim. O senhor pode ligar o seu microfone? Doutor, pode ligar o seu microfone. Não estamos conseguindo. Agora me ouvem? Ah, tá. Agora sim? Sim. Tá. Eu sugeriria uma, se a doutora me permite, um tempo menor de fala, para que a gente pudesse realmente fazer trocas, porque senão, a seleção de 40 minutos, nós falaríamos por cerca de uma hora e 20 minutos, e talvez ficasse um pouco cansativo para as pessoas e até elas... Doutor Jorge, não ouço, doutor Jorge, podemos, doutora Simone, me ouve? Doutora Simone, me ouve? E da tua ajuda. Doutor Jorge, podemos manter sim a fala de 30 minutos e daremos sequência depois a troca de informações, tudo direitinho, tá? Só uma questão, não me ouvem ainda? Sim, estamos ouvindo, está bem. Sim, estamos ouvindo, está bem. Simone, está nos ouvindo? Eu acho que doutora Simone não nos ouve bem. Doutor Eric, nos ouve? Escuto perfeitamente todos vocês. Então, ótimo. Doutora Simone? Pois não, doutor, agora consigo ouvir. Conseguem ouvir? Ah, então ótimo. Então, a sugestão do doutor Jorge de falar por 30 minutos e depois nós trocarmos informações com a nossa assistência e entre nós. Então, acho que estamos de acordo. Sim, está ótimo. Muito agradecida, presidente Diva. Eu passo diretamente a palavra para o doutor Jorge Terra, por favor. Divida conosco a sua experiência valiosa. Muito grata. Boa noite a todos os participantes dessa nossa atividade, que eu espero que seja enriquecedora para todos nós. Eu entendo que a realidade brasileira ainda é afetada por um desumanizante transporte transatlântico de escravos e por uma longeva escravização, que não foi sucedida por um processo de justiça de transição. A justiça de transição implica em identificar pessoas que sofrem danos, identificar os responsáveis por esses danos, alterar as instituições, reparar as pessoas lesadas e realizar uma reconciliação. Foi isso que não ocorreu no nosso país. Mas, apesar disso, perdão, apesar disso, aliás, sucedendo a essa longeva escravização, veio a negação. A negação de que houve a escravidão ou a negação de que houve violência. E agora nós vivemos a negação de que esses efeitos ainda estão presentes no nosso dia a dia. O fato é que esses fenômenos raciais e fenômenos raciais aqui são o racismo, o preconceito racial, os vieses e a própria discriminação, eles estão presentes todo o tempo nos nossos julgamentos e nas nossas tomadas de decisão. Nós somos influenciados por esses preconceitos. por esses preconceitos. Somos, e aqui digo somos, eu estou dizendo todos os brasileiros, inclusive os negros brasileiros, também são influenciados por esses fenômenos raciais. e que alternativa nós apresentamos normalmente para combater o racismo, para combater esses outros fenômenos raciais. Nós nos reportamos à lei e nós nos reportamos às políticas públicas. As leis no Brasil, elas são de duas espécies, praticamente. Na verdade, são três. mas elas são ou na forma de mandatos, ou na forma de proibições, ou na forma de incentivos. Mandatos é quando a lei determina o que deve ser feito. Então, quando nós falamos do artigo 26A da LDBEM, nós dissemos que tem que inserir nos currículos a história, as histórias e as culturas afro-brasileiras e indígenas. Então, isso é um mandato. Proibir, um exemplo, está na lei de combate ao racismo. Nós proibimos determinados comportamentos. Incentivo, só existe um, que é o artigo, é o parágrafo terceiro do artigo 39 do Estatuto da Igualdade Racial, que prevê que as empresas que tiverem, que fizerem programas, projetos e ações relativos à igualdade racial, sobretudo no mercado de trabalho, terão incentivos. O fato é que essa lei é de julho de 2010 e até hoje não foi regulamentada. É um jogador sem chuteiras. Porque em nenhum momento se reuniu, se houve reunião, melhor dizendo, com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Fazenda. portanto, falar em incentivos que se depreendem, que são incentivos fiscais, sem entrar em contato com esses dois ministérios, é não querer fazer. Bom, aqui também cabe um ponto também. Normalmente, ainda mais nos tempos que vivemos, parece que os nossos problemas começaram em janeiro de 2019. Se é bem verdade que eles estão cada vez mais agravados e tivemos uma demonstração ontem do presidente da Fundação Palmares, nós temos que nos dar conta que é um problema que vem de muito longe. E dados não nos faltam. em março de, não, em outubro de 2017, a pedido do primeiro ministro da Inglaterra, foi realizado um levantamento de todos os serviços públicos ingleses para verificar se a questão racial influenciava o serviço que era prestado para essas pessoas. Em março foi revisado esse levantamento. e há uma fala do primeiro ministro dizendo não adianta ter dados se nós não sabemos o que fazer com eles. Nós, no Brasil, temos dados de cunho racial há muito tempo. Por pressão do movimento negro, as pesquisas nacionais na PNAD do IBGE, a partir de 1970, incluíram o quesito raça-cor. Mas o fato é que essas informações não têm levado à transformação. Dioturnamente, nós temos informações do IBGE dando conta de diferenças salariais, de níveis de empregabilidade, de condições de emprego. Nós temos informações do IPEA. O fato é o que fazemos com essas informações? Que tipo de transformação significativa até hoje aconteceu? não é? Nós nos agarramos em eventos, eventos que digo são leis ou convenções ou o ano internacional do afrodescendente, por exemplo, ou a década internacional, a década dos afrodescendentes já está na metade, está na metade, porque ela começou em janeiro de 2015 e vai até dezembro de 2004. E que transformação nós vimos acontecer que tenha sido significativa em 2011 e que transformação significativa nós vimos de 2015 até agora. no IPEA, a revista do ano que é uma revista sobre as políticas sociais, o boletim de políticas sociais, a referência a, quando se faz uma publicação que fazem uma comparação das secretarias, do orçamento da CEPIR com o orçamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres e com o orçamento da Secretaria de Direitos Humanos. Ali se percebe, se constata que o orçamento da CEPIR equivale a 29% de uma outra secretaria e a em torno de 60% da outra secretaria. E o que é pior ainda, mesmo tendo um orçamento menor, o nível de execução desse orçamento é menor do que das outras duas. o que leva as pessoas a decidir que o orçamento para essa temática tem que ser menor. No meu sentir, no meu modo de ver, é um efeito dos fenômenos raciais. quando da tomada de decisão as pessoas ainda estão impactadas pelos fenômenos raciais. A nós, o direito, parece que há um compromisso, melhor dizendo, o compromisso que nós deveríamos assumir é de buscar outras fontes de conhecimento. E uma com a qual eu tenho procurado saber um pouco mais, sobre a qual eu tenho procurado um pouco mais, é com relação às ciências comportamentais. Nós tomamos, o pai da ciência comportamental, Herbert Simon, Prêmio Nobel de Economia, inclusive, ele, em seu discurso, quando recebeu o Prêmio Nobel, fez questão de salientar que as pessoas não decidem simplesmente levando em conta a situação e o problema. Quem é pai, quem é mãe, quem é madrinha, quem é tia, quem é avó, vai entender muito bem o que eu digo. Passa numa vitrine, vê um sapato, acha muito bonito, mas não compra porque acha muito caro. Mas é capaz de, uma semana depois, dez dias depois, comprar um tênis com valor maior até, mesmo sabendo que a criança ou que aquele adolescente não vai cuidar, vai chutar pedra, vai crescer, logo, logo, não vai utilizar aquilo. Mas o que faz essa pessoa, se ela fosse uma decisão evidentemente racional, ela não faria essa compra. É porque as nossas decisões não são eminentemente racionais. Eu posso comprar esse tênis, por exemplo, porque eu, quando criança, não tive a oportunidade de ter. Eu posso comprar esse tênis para que aquela criança tenha uma alegria. Então, o que Simon procurou dizer é que nós não temos, não existe na questão do relacionamento humano, esse homem econômico, esse homem que tem todas as decisões racionais e que só faz relações de custo-benefício. Portanto, quando nós estamos falando de racismo, de discriminação, de desigualdade, nós temos que levar isso em conta. Temos que levar em conta, portanto, que a nossa forma de socialização, ou seja, como se dá o nosso ingresso, desculpe, novamente, só um minutinho, como se dá o ingresso de negros e de brancos na sociedade. Tem um livro que se chama A Autobiografia de um Ex-Negro. É o primeiro livro, o primeiro best-seller que o negro escreve na primeira pessoa. E tem um trecho, ele é um livro de 1812, se não estou ainda nada, na versão original. E tem um momento que ele diz, tu queres ver um negro separado de um branco? dê educação a ele. O que ele quer dizer? Que um branco consegue se relacionar bem com um negro quando ele está em uma posição de subordinação. E quer dizer também que quando ele pode até demonstrar bondade, pode levar um remédio, um alimento para um negro que esteja eventualmente doente. mas que tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com esse mesmo negro se ele estiver num pé de igualdade. Igualdade essa alcançada pela educação nesse exemplo que ele deu reforço aqui em 1812. O que nós ainda padecemos é uma outra questão também tratada pela psicologia, principalmente pela psicologia institucional ou pela psicologia social, que é a coerência emocional exagerada, que alguns chamam de efeito áurea, que é o seguinte, quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto de tudo que aquela pessoa tem, tudo que ela faz, é um olhar, é o cabelo, é o gesto. e quando eu não gosto, eu não gosto de nada do que tem a ver com aquela pessoa, nada que lembre aquela pessoa. Isso é o que nós acabamos sofrendo. Isso é um fenômeno muito comum, que é aquele fenômeno que popularmente as pessoas dizem, a primeira impressão é a que fica. Quem fala muito disso e fala bem disso é Daniel Kahneman. bom, então, nós, a nossa figura, nossa figura negra, ela lembra hostilidade, hipersexualização, incapacidade, preguiça. Tudo isso acaba influenciando os julgamentos que nós sofremos, julgamentos, julgamentos que digo são julgamentos do dia a dia, não estou me reportando a julgamentos judiciais e as tomadas de decisão que isso envolve. Eu me recordo que eu compareci a uma audiência de terno e gravata. O preposto que estava ao meu lado estava de jaqueta de cor, de pochete. O advogado do outro lado da mesa chamava a ele de doutor e não a mim. Mesmo nós dois sendo, não tivemos a mesma aula, mas no mesmo período na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele não conseguia me enxergar mesmo estando de terno e gravata na frente dele e o outro não com um traje típico de advogado, ele não conseguia me enxergar como um advogado e fazia perguntas para essa pessoa e dizia mas doutor e o preposto só me olhava. Quando ele chegou na terceira vez que ele viu que o outro não respondia, ele olhou para mim mas meio sem convicção e disse gaguejando assim disse mas doutor eu disse bom, agora que o senhor está falando comigo eu vou lhe responder as três perguntas que o senhor fez inclusive aquela que o senhor fez há 15 minutos atrás. E o que é isso? são os fenômenos raciais que estão atuando no momento em que ele tem que julgar e tomar uma decisão. Ele olha e diz não, mas esse aqui não deve ser o esse aqui não deve ser o o advogado o advogado deve ser o outro porque é branco. Bom, isso faz com que nós tenhamos um quadro além de um quadro de privilégio de cultura de privilégio que é muito falada não só no Brasil mas internacionalmente falada mas o nosso caso é uma cultura que começou com a morte daquelas pessoas que já estavam aqui que são os indígenas e com a exploração e morte de outras pessoas que estavam do outro lado do Atlântico e ainda perdura essa cultura ela é cada dia cada dia ainda mantida reforçada reforçada pelos estereótipos raciais que são outros fenômenos raciais então quando nós vemos as mulheres sobretudo as mulheres negras discutirem sobre uma sobre a questão estética elas não estão falando simplesmente da questão estética aquela ali aquela é a entrada para um debate muito mais profundo do que este quando nós estamos falando em ocupação de espaços no campo da política no campo da economia no campo do direito nós não estamos falando da oportunidade daquela pessoa de galgar um espaço melhor aliás aqui já cabe uma meia culpa nós quando a OAB pode indicar desembargadores para ocuparem vagas do quinto constitucional nós temos comissões da igualdade nós temos comissões da verdade sobre a escravidão e que comissões essas que tem que apresentar recomendações para o para o meio público e para o meio privado poderíamos dar como uma demonstração de real comprometimento com mudança e temos cotas também nessas indicações mas voltando mas se as leis não funcionam e eu eu desafio aqui que alguns alguns de nós consiga dizer não assim essa lei aqui funciona bem porque as pessoas dizem não mas isso é uma questão de educação bom e o que que a educação está fazendo para que se diminua o preconceito os periódicos o racismo os vieses raciais bom há uma lei que é a lei mais importante da educação que é a lei de diretriz e base da educação nacional ela determina que nos currículos estejam as histórias e culturas africana afro-brasileira desculpe indígenas o estado os estados não cumprem os municípios não cumprem e na medida em que os estados não cumprem os municípios não cumprem e cada um deles capitaneia um sistema de ensino eles não fiscalizam os seus sistemas de ensino portanto eles não fiscalizam o que as escolas privadas fazem nesse quesito desde o fundamental até o médio nós vemos nas nossas universidades haver cursos com relação que muitas vezes se referem a lei 10.639 que aí me parece um equívoco porque também nós estamos fazendo se assim procedemos criando uma hierarquia cultural porque nunca lembramos da cultura indígena e nem da história indígena mas nas universidades há cursos e desde 2003 2004 já há cursos com relação à cultura negra mas nós não vemos mudanças nos currículos das graduações portanto nós jogamos dinheiro fora porque deixamos as pessoas saírem dos cursos de graduação sem o conhecimento necessário para implementar nas escolas de ensino fundamental e médio o que está disposto na LDBEM depois que as pessoas já estão nas redes aí queremos que as pessoas façam cursos em EAD quando elas já dão aulas em um lugar em outro tem família isso não tem dado certo quais as instituições que nós podemos dizer que fiscalizam se é cumprido pelas escolas se é cumprida pelas escolas essa determinação legal até o quanto eu sei só o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é que realiza essa fiscalização já fez uma auditoria em todos os municípios 497 municípios do Rio Grande do Sul por meio virtual e já fez uma Inloco e continua se preparando para fazer melhor a Inloco e tem um curso inclusive de capacitação eu vi que alguém aqui disse ocorre de grande parte dos professores não conhece a história indígena e a história afro não adianta mudar o conteúdo sim mas o fato é que nós estamos foi a senhora Rita o fato é que nós estamos deixando outras pessoas saírem da graduação sem conhecimento bom mas então se lei não funciona política pública será que também não funciona que características deveriam ter essa política pública para que funcionasse bom primeiro políticas públicas nós podemos dividir em dois momentos o momento da concepção e o momento da implementação o momento da concepção ele tem dois instantes que são extremamente relevantes um é a da identificação do problema e o outro é a definição da agenda a identificação de um problema é baseado em algo que a gente tem ouvido diuturnamente que são as evidências portanto hoje no mundo todo as políticas públicas são baseadas em evidências as políticas públicas são baseadas em dados dados que nós já temos nós já temos dados com relação à saúde da população negra nós temos dados com relação ao mercado de trabalho nós temos dados com relação à criminalidade nós temos dados com relação à educação portanto desafio aqui também que alguém não saiba que os jovens negros são os que mais morrem bom dado que os jovens negros são os que mais morrem e já foram levantados 12 maiores conflitos e nenhum dos maiores conflitos do mundo e nenhum deles tinha o número de mortes que nós temos de jovens negros num país que não está em guerra mais evidência do que isso não precisamos mas a questão negra ela morre exatamente nesses dois momentos primeiro na identificação do problema as nossas questões nunca são um problema nacional são um problema da comunidade negra não são problemas nacionais e o segundo ponto é o da definição da agenda nós não temos inserção política nós não conseguimos levar as nossas pautas para o ambiente de decisão política portanto nós nunca conseguimos entrar na agenda política e um outro momento primeiro foi da concepção da política pública o segundo momento é da implementação e aí vem uma teoria que nós não estudamos no direito mas que não é nova que é a da burocracia de nível de rua não sei se todos já ouviram falar disso então vou mencionar um pouco mencioná-la um pouco burocracia de nível de rua é porque aquelas pessoas estão no nível do cidadão o burocrata está no nível do cidadão quem é esse normalmente essa figura é o professor é o policial é o fiscal as pessoas olham os cidadãos olham para essas pessoas como sendo o próprio Estado e elas acabam ficando no meio porque de um lado sofrem pressão da sociedade de outro lado sofrem pressão das suas chefias então elas acabam criando suas suas próprias estratégias suas simplificações suas generalizações essas simplificações rotinizações e simplificações e generalizações elas são perigosas quando elas se mesclam com fenômenos raciais os preconceitos então se eu sou um policial e tenho uma pressão da sociedade para que eu realize prisões então não é mais fácil eu para me livrar dessa pressão e ele numa aqui em Porto Alegre a gente chama vila em outros lugares não chamam vila chamam favela comunidades bairros periféricos periferia então muitas das vezes esse comportamento do policial está ligado a esse fenômeno digamos assim que é ligado a burocracia de nível de rua as nossas políticas também não não levam em consideração a questão da intergeracionalidade o que é exatamente isso bom eu tenho 53 anos quando quando eu era criança bastava escolher uma escola pública próxima da sua casa porque todas eram boas isso não é mais assim agora as pessoas procuram escolas privadas que elas possam pagar e só vão para a escola pública se não tem nenhuma privada que elas possam pagar portanto a vida antes pelo menos nesse aspecto era mais barata digamos assim mas onde é que entra intergeracionalidade nisso aliás é bom aqui dizer que foi feita uma pesquisa existe um um órgão é como se fosse o IBGE norte-americano eles pegaram dados de uma faixa de pessoas de seriam seguindo todas as pessoas na verdade uma faixa de 2006 a 2015 e foram não de 2000 não início de 2000 até 2015 e foram verificando onde paravam aquela e fizeram um recorte racial nessa 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 pesquisa e foram e foram verificar onde iam parar os filhos dos negros dos latinos dos brancos e também agora em 2003 foi feito um realizado um evento nos Estados Unidos que era para medir da discriminação ele era ele foi promovido pelo governo norte-americano e por essas fundações fundação Ford fundação Hendrix todas essas que patrocinam e eles queriam discutir não a discriminação em si mas como mensurar a discriminação e algo que foi ali também muito referido é a ausência de preocupação com a intergeracionalidade então quando eu permito quando eu tenho uma vida pobre financeiramente pobre e tenho todas as dificuldades essas dificuldades naturalmente passam para os meus filhos porque eu não consigo lhes dar boa alimentação nos primeiros anos de vida eu não consigo lhes dar boa educação formal boa bom vestuário portanto aquele dano que era meu já está passando para a direção seguinte por isso intergeracionalidade das políticas públicas é algo relevante outra questão também isso isso é algo que deveríamos pensar nisso quando pensamos em movimentos sociais negros é a questão é a questão de que nós todos dissemos existe um racismo estrutural existe um racismo estrutural nós repetimos isso a todo instante bom mas se o racismo é estrutural o combate a ele também deve ser estrutural mas a gente não faz isso tem gente que milita na educação tem gente que milita na área da saúde tem gente que milita no campo do sistema de justiça outro no campo do sistema de segurança mas nós não conversamos não nos reunimos não vemos pontos em comum e tem uma coisa que se chama cumulatividade de desigualdades ou cumulatividade de cumulatividade de desigualdades na verdade começou no direito americano com a a responsabilidade cumulativa algumas decisões norte-americanas que chamaram atenção para essa questão mas a questão é a seguinte existem vários domínios saúde educação mercado de trabalho cultura né mas quando eu tenho atenção desculpe quando eu tenho um dano por exemplo uma discriminação sofre uma discriminação no ensino fundamental e isso compromete a minha formação eu vou para o segundo grau e ainda sofro consequências daquela discriminação que sofri lá atrás ou sofro uma nova discriminação portanto no domínio da educação eu acabo tendo prejuízo uma desigualdade e uma má formação quando eu vou para o mercado de trabalho essa desigualdade aparece porque eu tive uma formação pior então dessa desigualdade que era em um domínio ou seja na educação ela transplantou-se para o mercado de trabalho então nós temos que ter bem presente a questão da intergeracionalidade a questão da burocracia de nível de rua e a questão da cumulatividade de danos uma outra coisa que nós falamos muito é sobre representatividade é muito comum quando se faz um evento e só tem homens há uma pessoa que levanta e diz mas onde estão as mulheres ou só tem brancos e diz onde estão os negros ou só tem negros onde estão os brancos sempre a gente fala muito disso e eu li algo bem interessante com relação a responsabilidade a desculpe a representatividade ativa responsabilidade passiva na administração então seria aqui aqui representatividade na administração era o seguinte era de verificar a composição do daqueles que prestam serviço público em comparação com a área na qual vão trabalhar e quais os efeitos disso ou seja quando é um médico negro trabalha numa comunidade onde tem maior parte das pessoas onde a maior parte das pessoas são negras é possível que haja uma maior uma maior que as pessoas se agreguem mais ao que ele está dizendo e que acreditem que realmente o poder público está interessado em melhorar a vida dessas pessoas por outro lado também a representatividade aí a passiva desculpe essa é a passiva a ativa representa também o fato de que as as tomadas de decisões desses servidores que pertencem a grupos tidos como minoritários ou que melhor dizendo vulneráveis passa também pela história dele passa pela história de vida dele da família dos grupos aos quais ele pertence quando ele chega em alguns espaços aquela história dele influencia na tomada de decisão isso ocorre até conosco mesmo aqui dentro da UAB nós poderíamos estar na comissão do direito público da fazenda mas nós acabamos por nossas histórias nos identificando com as comissões as quais nós pertencemos tem um tem algo bem interessante que é eu estava eu vi todas as constituições com relação a questão racial por conta da minha tese e me deparei com um artigo que eu desconhecia que é o artigo 138 da constituição de 1934 tem muitos constitucionalistas que elogiam essa constituição por dizer que ela era inovadora até porque foi ela que previu o voto das mulheres mas essa esse artigo 138 ele prevê previa que a união os estados e os municípios deveriam estimular a educação eugênica bom e havia outras disposições que prejudicavam inclusive a imigração daqueles que não fossem brancos ou arianos como alguns chamavam os judeus tiveram muita dificuldade de vir para cá nesse período os japoneses tem alguns relatos da publicações da USP aí de São Paulo que falam da imigração japonesa e falam dessa definição os asiáticos bom e nós apesar nós tivemos essa disposição de 34 na condição seguinte a de 37 também há disposições eugênicas mas a gente não encontra nos livros eu então fui olhar um livro do Pontes de Miranda e ele não comenta praticamente sobre esse artigo ele diz aqui não há nenhuma norma cogente então não há o que comentar aqui é praticamente um discurso político eu fiquei bem chateado com o Pontes de Miranda mas imagino que ele se tivesse não ia ter a mínima preocupação ah o Jorge está preocupado não gostou do que eu escrevi mas eu fiquei muito satisfeito muito feliz depois de encontrar um outro livro que é Democracia Liberdade e Igualdade no qual que ele escreveu depois de morar dois anos nos Estados Unidos ou seja precisou ir para lá para enxergar o que havia aqui e ele diz assim a Constituição e aquele da Constituição ele quer falar as leis mas a Constituição é voltada para um homem histórico um homem histórico é aquele que traz suas verdades do passado portanto ele traz suas verdades da sua família das vivências das suas famílias das suas vivências e por com base nelas ele cria julgamentos de valor e com base nesses julgamentos de valor ele cria suas instituições entre aspas portanto as Constituições não o transformam porque ele traz como ele expressão de Pontes de Miranda um edifício de preconceitos todos aqui todos que estão assistindo essa live que são talvez já tenham se deparado com algumas pessoas para as quais não adianta dizer dado algum vocês dizem quando estão discutindo sobre cotas olha os negros sofrem como uma forma de reparação inclusive tem dados do MEC que dão conta disso daquilo o senso da educação e a pessoa responde simplesmente não, mas eu não concordo não, mas eu não acho eu acho que se ele quer passar ele tem que estudar quando alguém fala sobre a morte de jovens negros ah, mas também estão envolvidos em criminalidade já tem pesquisas mostrando que a maior parte desses jovens que morrem não está envolvida em criminalidade mas essa pessoa não está aberta a ouvir aliás essa é a diferença fundamental entre um julgamento equivocado e o preconceito o preconceito quando você fala com alguém que tem um julgamento equivocado um pré-julgamento ou seja ela julga ela chega a um julgamento sem ter conhecimento de algum dado ou por ter um dado equivocado mas quando você alcança essa informação ela tem a possibilidade de mudar de opinião o preconceito até porque é uma questão de afeto uma questão de aversão ele jamais mudará a sua opinião bom mas então é uma terra arrasada se política pública não funciona e é mal feita se lei não funciona não é cumprida o que que a gente poderia fazer doutor Jorge cinco minutos sinto ter que fazer esse alerta não preciso de dois o que que a gente 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 poderia fazer a gente precisaria de contatos interculturais qualificados o que que é isso vou dar dois exemplos práticos primeiro nós vamos mudar nossas leis também com relação ao crime de racismo por exemplo o Laesa já fez um levantamento cerca de 70% das pessoas que respondem por crimes raciais seja na forma de injúria ou de crime ou de racismo são dissolvidos isso que tem uma subnotificação nesse levantamento Laesa que ele não leva em consideração o fato de que como a pena a do artigo 20 da lei CAO e a do parágrafo 3º dos 140 do código penal que é da injúria racial como a pena mínima de um ano o ministério público é obrigado a ofertar transação transação nada mais é do que exação de serviço à comunidade ou cestas básicas e o processo fica suspenso então esses cerca de 70% de absolvidos são aqueles que não puderam ou não quiseram realizar a transação bom e eu acredito que o texto também deveria ser adequado aos nossos tempos ele não parece adequado pior o código penal o projeto de lei do novo código do futuro código penal foi apresentado pelo senador Sarney que era o presidente do senado sem pena de todos os artigos que tem lá o que tem a ver com o racismo eles esqueceram em pena todos nós aprendemos no início da faculdade que não existe crime sem pena mas finalizando portanto nós temos que melhorar nossas leis mas existem coisas que a gente pode fazer tem coisas que já são sendo feitas dou dois exemplos nesse um minuto que me resta na PGE por exemplo nós fazemos uma feira de direitos humanos nós reunimos escolas públicas e privadas e essa reunião tem que ser primeiro em pé de igualdade sem competição e se possível que eles façam alguma coisa em conjunto portanto todos lá apresentam trabalhos todos lá fazem manifestação artística e depois nós fazemos uma roda de conversa nós já vamos fazer a nossa terceira edição e mais as instituições elas precisam de uma visão externa não é um controle externo mas é de uma de uma colaboração da sociedade externa até para vencer a questão da burocracia de nível de rua que existe dentro de cada instituição e o racismo institucional que nós todos sabemos por que que o tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul é o único que eu saiba que está fiscalizando o cumprimento do artigo 26a de maneira sistemática por que tem um grupo de professores antirracistas que colabora com esse com o tribunal de contas desde o ano de 2012 e que criou o grupo que se chama GT 26a portanto é um grupo que traz outras verdades que traz outras informações e isso faz com que a instituição tenha que se melhorar tenha que se superar e isso está funcionando muito obrigado nossos agradecimentos doutor Jorge pela essa bela explanação que o senhor nos ofereceu e vou passar a palavra nesse momento ao doutor Eric Moraes para que depois possamos responder porque já tem várias questões aqui direcionadas ao tema que o senhor nos trouxe doutor Eric boa noite tudo bom com o senhor por gentileza abra seu microfone boa noite quero saudar meu colega Jorge Luiz Terra pela brilhante palestra quero saudar minha presidente doutora Diva muito obrigado pelo convite junto com a minha vice-presidente doutora Simone Henrique muito obrigado gente pela oportunidade eu acho que eu sou o que estou mais distante por quilômetros de vocês então é muito importante essa interação no Brasil todo para que a gente possa demandar nossas pautas eu já posso começar né eu vou eu vou eu tinha preparado e daí saudando todas as pessoas que estão presentes aqui todos os convidados tinha preparado uma uma outra palestra mas ontem a gente foi surpreendido num dia que não que a gente tenha que vivenciá-lo de uma maneira reverenciá-lo né mas o dia 13 de maio é uma data importante sim para o povo para o povo preto desse país né e sendo assim entrando no campo jurídico a gente percebe que a fundação que vem a tratar de toda a nossa temática seja com a certificação dos nossos quilombos seja com a criação de políticas públicas e para todas as finalidades para qual ela foi criada que seja a defesa do povo negro foi ontem surpreendida com a gente teve quatro publicações nas redes sociais quatro publicações nos sites nos órgãos oficiais do governo brasileiro do governo federal do presidente Jair Bolsonaro a primeira ela cita por que lembrar em 13 de maio a princesa Isabel do Brasil na segunda postagem ela vem a falar sobre a verdade sobre zumbi dos palmares a terceira ela trata zumbi herói da consciência negra escravizada pela esquerda e na quarta ela pega uma postagem de Luiz Gama e corretamente faz uma uma saudação a esse nosso grande herói o que vem a acalhar daí justamente com 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 aquilo que o nosso grande evento hoje está sendo proposto né a gente veio hoje aqui para falar sobre a superação né das desigualdades raciais e da discriminação é justamente isso né superar com que essas coisas não aconteçam mais essas coisas elas fogem da legalidade elas fogem da constitucionalidade elas fogem também de tratados internacionais o qual o Brasil é signatário não é possível que o movimento negro de todo o Brasil é não demande essas pautas ou que entupa essas pautas porque a gente tem uma uma quantidade considerável de representações de instituições que trabalham com a temática negra no Brasil nos 26 estados brasileiros e até no distrito federal e não vejo e eu falo com referência a uma live que eu tive essa semana no projeto diálogo de pretitude da da UAB do Maranhão onde um grande intelectual brasileiro o Luiz Antônio Simas ele fala que o povo negro está sobre guerra né estamos sobre um ataque inexplicável do governo federal e isso se faz pautado em legalidades em diversas ilegalidades eu sou da UAB do Maranhão e eu sempre preciso ressaltar a vocês que estamos aqui com 28 mil quilombolas com a resolução número 11 referente ao território quilombola de Alcântara onde existe o centro de lançamento de satélites do exército brasileiro que tomou 90 mil hectares de maneira ilegal inconstitucional e também a gente foi surpreendido na semana retrasada com uma portaria do DENIT prevendo a remoção em plena pandemia é importante a gente citar que a gente está na maior crise humanitária pós segunda guerra mundial a gente está com o DENIT querendo fazer uma obra para recrutar né desapropriar 8 mil quilombolas no quilombo Santa Rosa dos Pretos a gente citou o caso de Alcântara ontem a gente teve atendido pela justiça federal pela oitava vara a suspensão da 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 obra do DENIT que prevê a duplicação da rodovia BR-135 no trecho Bacabeira Miranda do Norte aqui no Maranhão né e a gente também teve suspenso através da da ação proposta e daí a gente faz uma referência a fala do meu amigo Jorge Luiz Terra quando ele falou de representatividade foi porque a gente teve uma vitória também ontem na oitava vara por meio de uma liminar que atendeu uma ação do único deputado negro e também foi o único deputado e a única o único político né essa pauta federal que adentrou com uma ação judicial um dia seguinte logo no dia seguinte a publicação da resolução número 11 que previa que previa a remoção dos quilombolas de Alcântara então é é preciso frisar que é diferente de de outras épocas e daí a gente fala da 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 expressão para inglês ver que eram justamente as leis que eram promulgadas é que tratavam da temática negra seja do ventre livre seja da primeira lei que trata de cotas no ensino brasileiro por meio do governo federal que previa somente 80% das vagas 50% no interior 30% nas capitais para os filhos de proprietários de terra né a gente também teve diversas outras leis que vieram a a lei de vadiagem né vadios e capoeiras a gente teve uma sequência de leis que vieram mesmo após a abolição a causar uma uma grande dívida aumentar né cada vez mais essa dívida o passivo do estado brasileiro do governo federal é altíssimo quando eu falo de Alcântara eu falo porque essa esse esse instituto da dignidade da pessoa humana que está prevista na constituição federal foi retirado dos quilombolas do maior território quilombola já registrado no Brasil que é Alcântara no Maranhão ou seja o nosso maior símbolo de resistência essas pessoas perderam a vida desde quando o exército americano identificou que ali era um terreno de maior validade para o lançamento aeroespacial do mundo ou seja 1979 desde lá a gente atravessa com algumas modalidades jurídicas de governo seja a ditadura que foi que requisitou a desapropriação seja através de um presidente não eleito de maneira direta seja também pelo primeiro presidente eleito de maneira direta já em vigor pela constituição cidadã de 1988 então eu estou às vezes nesses debates as pessoas perguntam e a gente fica chateado eu cito a última live qual eu estive junto com o professor doutor Adilson Moreira que definiu e criou a tese do racismo recreativo a gente precisa trazer sempre que essas decisões tanto do governo federal quanto de governos estaduais e de prefeituras elas trazem um recorte racial dentro das suas motivações e por isso e daí eu sinto a necessidade de estar sempre motivando os meus colegas advogados negros a tratar desses assuntos como fez Luiz Gama Luiz Gama a gente tem duas possibilidades que a gente percebe bem no ordenamento jurídico brasileiro que é a vivência da política de zumbi dos palmares onde a gente tem no Brasil mais de 6 mil quilombos identificados a gente pode chegar aí a quase 30 mil quilombos mas 6 mil identificados a gente tem quilombos esses que esperam apenas a sua certificação e a gente tem também a presença de pessoas como a doutora Diva a doutora Simone e o doutor Jorge Luiz Terra onde a gente vai adentrar como Luiz Gama fez dentro do sistema da branquitude e jogar com as leis da branquitude já visto que a gente não tem representatividade conforme o nosso tamanho a gente não é uma minoria de população mas a gente é uma minoria na representatividade e a gente não tem nas nossas câmaras e no nosso senado e nas nossas assembleias uma quantidade necessária de representatividade para que a gente possa vivenciar também leis feitas por juristas negros com tese de juristas negros baseados na filosofia africana baseado no cumprimento que o meu amigo doutor Jorge Luiz acabou de falar da lei 11.689 que prevê que toda a nossa diáspora a história da África desde o nosso sequestro seja implantado nas escolas tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental para que possamos ter também professores ensimando isso nas universidades para que a gente possa formar um quadro suficiente para que essa lei seja aplicada a gente percebe que somente as ações judiciais vem a responder os nossos anseios eu citei para vocês duas ações aqui na oitava vara federal do Maranhão que tiveram que ter sido propostas e daí a gente fica na nossa reflexão como advogado que somos e as instituições e associações a qual somos coligados de colocar os nossos colegas para que possamos mandar essas pautas junto às nossas instituições a gente a gente tem a OAB com a belíssima iniciativa e talvez seja a única instituição que trate da reparação da escravidão a gente é cada um dos seus estados uma das comissões que mais trabalha porque só a gente trabalha com essa pauta a gente precisa criar um lastro muito grande dentro dos outros órgãos para receber esse tipo de conhecimento em relação a nossa temática então trazendo agora para o que aconteceu ontem com essas publicações da Fundação Cultural Palmares que fugiu do seu princípio da finalidade juridicamente falando precisamos demandar isso judicialmente essas questões precisam ser discutidas por juízes por promotores por desembargadores e principalmente no STF brasileiro e chegou o momento em que a gente tem perante normas ilegais e inconstitucionais ameaça ao maior quilombo brasileiro tanto pela remoção do nosso povo tanto pela celebração de um contrato entre o governo federal e o governo dos Estados Unidos da América dentro dentro dessa temática onde eu citei que a gente tem duas diásporas africanas vivendo nesse momento que é proteger os nossos irmãos quilombolas que escolheram aquela diáspora para viver e são protegidos pelo artigo 68 da DCT da Constituição Cidadã de 88 são protegidos também por normas internacionais como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho que prevê que qualquer que seja a necessidade em terras quilombolas existe que ser cumprido a consulta prévia a gente ainda é surpreendido numa data importante com ataques ao nosso ordenamento jurídico isso foge da Constituição isso foge do que o curso de Direito ensina nas suas faculdades e para piorar ainda existe a criação de uma tese racista que é colocar e eu preciso sempre frisar que racismo é crime que é colocar negros contra negros o Sérgio Camargo presidente da Fundação Cultural Palmares ele quer criar um antagonismo entre Luiz Gama e Zumbi dos Palmares quando na verdade tanto Luiz Gama quanto Zumbi dos Palmares são personagens que são uma vitória do movimento negro essas pessoas só tem a sua memória até hoje resgatadas e aí a gente precisa citar o belíssimo papel da OAB principalmente da OAB de São Paulo que foi a primeira a entregar a carteira de Luiz Gama haja vista que na época existiam leis que impediam o negro de adentrar as universidades e eu preciso também citar que a Comissão da Verdade do Estado do Maranhão foi a segunda o Luiz Gama também recebeu aqui no Maranhão em outubro durante a apresentação da peça teatral Luiz Gama A Voz da Liberdade que é interpretada pelo também um colega nosso membro de Comissão de Verdade da Comissão da Verdade da OAB o Del Garcês que tão belíssimamente interpreta esse nosso herói nos teatros que também já deveria ter virado filme eles tentam confundir através de questões fora de ordem uma pauta que já é tão sensível e que é tão invisibilizada tanto porque ela não é levantada ou pautada nos nossos tribunais quando essas coisas acontecem quanto pela dificuldade que a gente tem com as instituições que são que fazem parte dessa modalidade de racismo que a gente chama de racismo institucional a gente percebe que mesmo com a lei 11.689 que era 10.645 ela foi alterada para acrescentar junto a temática negra a temática indígena a gente percebe que Luiz Gama ainda não é ensinado nos colégios a gente ainda não formou essa geração com os nossos heróis negros então para que eu não possa me alongar única e exclusivamente nessa temática triste que aconteceu ontem na Fundação Cultural de Palmares a gente precisa também entrar nesse dia bastante reflexivo que é o que vem acontecendo aqui com os quilombolas do Maranhão que é tratar do dia seguinte a gente vive o dia seguinte permanentemente desde que foi promulgada a Lei Aura pela Princesa Isabel que não é a nossa Redentora ou a nossa Salvadora os nossos Salvadores e Redentores são todos aqueles líderes negros como Luiz Gama Zumbi dos Palmares Tereza de Benguela aqui no Maranhão o Negro Cosme no Piauí a Esperanza Garcia o Manuel Congo no Rio de Janeiro e tantos outros porque se eu for me alongar aqui eu estarei perdendo minutos preciosos da minha fala porque são vários os heróis que precisam sofrer a reparação seja ela nos tribunais seja ela discutida nos âmbitos institucionais para que a gente possa trazer normalidade e segurança jurídica para todo o povo brasileiro essa temática ela não é só do povo preto ela é uma temática que ela é do povo brasileiro porque como diria Luiz Gama não podemos falar de qualquer tipo de riqueza ou qualquer tipo de estrutura ou qualquer coisa que seja construída aqui no Brasil que não tenha sido pelo sangue dos nossos ancestrais dos nossos irmãos tudo isso que a gente vê desde o Banco do Brasil a Caixa Econômica Federal foi construído através do dinheiro gerado pelo tráfico negreiro pelo sequestro das nossas das nossas populações na África eu preciso citar que esses quilombos maranhenses que a gente teve essas duas vitórias jurídicas que daí eu quero e desejo que as condições da verdade sejam um espaço onde a gente não perca tempo em demandar essas ações judiciais pois não nos falta capacidade nem jurídica nem a capacidade postulatória em razão das ilegalidades em razão do racismo com que são tomadas essas medidas quando eu falei de Santa Rosa dos Pretos eu falei do caso de Alcântara eu falo de quilombos que são certificados legalmente há mais de 300 anos eu não estou falando de qualquer tipo de enriquecimento ilícito haja visto que o nosso modo de viver nos quilombos com muitos parentes próximos vivendo somente do extrativismo cultural das religiões vivendo em perfeita harmonia com a natureza o quilombo Santa Rosa dos Pretos ele é reconhecido e protegido por lei e ele obteve em 2005 certificado da Fundação Cultural de Palmares ele fazendo uma analogia histórica para justamente tocar na legalidade ele é fruto de uma herança do testamento do irlandês Joaquim Raimundo Nunes Belfort também conhecido como Barão de Santa Rosa ali se instalou uma colônia inglesa e que escravizou todas as pessoas que viviam naquela região chamada Itapecuru Mirim e desde então desde 1898 os quilombolas que ali resistiram e vivem até hoje em mais de 7 mil hectares 7 mil hectares para vocês terem uma ideia é o tamanho que o exército brasileiro utiliza no centro de lançamento de Alcântara apesar de requisitar 90 mil a gente tem 8 mil quilombolas vivendo naquela região com a existência de 34 quilombos diferentes ou seja as duas ordens já foram suspensas pela justiça mas muito provavelmente o governo federal vai recorrer às decisões a gente tem que fazer com que seja cumprido o que diz a constituição os acordos internacionais os quais o Brasil é signatário porque essa destruição de quilombos a gente não consegue fazer uma uma transposição a gente não consegue nem realizar uma transposição desses quilombos pois todas as outras remoções feitas pelos governos brasileiros resultaram em tragédias a gente teve pobreza gerada a gente tem criação de favelas nas grandes cidades a gente tem criações de bairros de pessoas que foram removidas de quilombos e que são jogadas à pobreza e daí quando eu falo de pobreza eu preciso sempre citar que essas instituições seja o governo federal o exército eles enxergam pobreza na maneira de viver do negro e por isso os atacam com essas ordens quando na verdade o que aconteceu com os quilombos brasileiros foi que eles foram adentrados por pessoas brancas indígenas e todas aquelas outras que não tiveram as políticas públicas ao seu favor a única pobreza que podemos dizer no quilombo que tem é justamente a nossa respeitabilidade quando eu conversei há minutos atrás sobre racismo recreativo foi porque eles não querem que a gente seja respeitado em diversas formas de projetos sociais que são sofisticadamente criados à medida que o tempo vai passando esses projetos raciais são ampliados e agora no Brasil a gente vive sobre um governo federal que enxerga quilombolas como ele já fez uma referência infeliz a um peso de animal ele enxerga justamente essa coisificação do homem negro eu gosto sempre de citar quando Fanon esse grande líder negro ele estava em Paris cursando sua universidade e ele fala o quanto isso paralisa a gente a coisificação da da nossa da nossa pessoa a retirada da nossa dignidade da pessoa humana ele estava caminhando pelas ruas de Paris quando do outro lado algumas pessoas começaram a gritar olha um negro um negro um negro um negro e ele estava com sua mãe e ele mesmo com toda a sua sabedoria e retórica ele não conseguiu reagir ele ficou parado e é geralmente o que acontece em relação às nossas pautas quando a gente pensa em ações judiciais para a superação de desigualdades raciais parece que a gente ainda encontra uma barreira para que a gente possa criar um manancial de ações judiciais para tratar da nossa temática aonde deve ser tratado toda a ilegalidade que são os tribunais eu entendo que é um momento muito grave em relação à temática negra principalmente a pauta com qual tratamos dentro da OAB que é a reparação da escravidão porque o que a gente tem de mais próximo à escravidão são justamente os nossos quilombos quilombos esses que tem diversos processos sentenciados e transitados e julgados na nossa justiça que falta uma simples publicação pelo INGRA para que todas essas comunidades como eu falei para vocês diversas e milhares delas já têm certificados elas nunca sequer foram apalpadas por qualquer órgão ou qualquer tipo de lei ou qualquer mandamento como citou meu colega Jorge Luiz na sua palestra existe qualquer mandamento contra eles muito pelo contrário o que a gente tem são todas decisões ao nosso favor apesar de uma quantidade muito pouca perante a nossa representatividade de 54% na sociedade brasileira isso ainda é muito pouco perante o judiciário o judiciário precisa a conhecer as citações que eu vou fazer do do doutor Jorge Luiz Terra da doutora Divazito da doutora Simone Henrique a gente precisa fazer com que toda essa nossa doutrina toda essa nossa ciência que vem sendo muito bem e daí eu cito como exemplo a coleção Feminismos Plurais coordenada pela Djamila Ribeiro a gente precisa citar todos esses projetos raciais nas nossas ações judiciais precisamos citar o racismo recreativo precisamos ganhar o apoio do racismo estrutural da intolerância religiosa do empoderamento tudo isso precisa começar a ser entendido pelas grandes cortes e também pelo STF em todas essas nossas demandas então é passando aí fazendo uma linha sobre a importante data do dia 13 de maio em que a gente não comemora né obrigado por nada talvez tivesse até hoje né a gente não sabe se não fosse a força e a resistência do homem negro que seria capaz de acontecer até hoje nos dias atuais na sociedade brasileira por isso o nosso agradecimento principalmente ao nosso grande líder Zumbir dos Palmares que conseguiu romper com toda a sistemática racista escravocata que perdura até os sistemas atuais e agradecer a Luiz Gama a todos esses que fizeram a nossa resistência a gente cita sempre o livro do Alê Santos rastros de resistência porque esses rastros de resistência que nos levam hoje a gente está aqui presente conversando sobre o que a gente vai fazer para superar as desigualdades raciais e eu preciso agradecer ao convite por tão brilhante evento é tão difícil a gente se reunir para tratar da nossa temática em ambientes jurídicos que ainda são bastante embranquecidos e precisamos ocupar esses espaços pois precisamos da nossa representatividade a gente está chegando a segunda ou terceira geração quase quarta da promulgação da lei áurea uma lei que só tem um parágrafo não trata nada de reparação nos Estados Unidos a lei também não foi muito diferente que revogou mas ela previu um equilátero de terra e um jumento para cada escravo e aqui no Brasil a gente teve somente a promulgação de um único parágrafo e a gente precisa fazer essa reparação essa reparação precisa começar a ser feita tudo que aconteceu até o momento juridicamente através das promulgações de leis no ordenamento jurídico brasileiro foram por vitória do movimento negro foram por força do movimento negro e o dia da nossa comemoração a gente perdeu uma ação aqui na justiça no estado do Maranhão ao dia da consciência negra mas a nossa luta vai continuar o dia da nossa comemoração é o dia 20 de novembro é o dia de zumbi dos palmares esse dia a gente comemora bastante no dia 13 a gente sabe que é uma data importante para a gente no dia 14 a gente precisa sempre frisar que é o dia seguinte que é o que a gente vive até hoje muito obrigado colegas eu saúdo a todos e fico muito honrado com o convite de estar aqui na casa de Luiz Gama falando com todos vocês muito obrigado muito agradecida doutor Eric primeiro eu preciso me retratar no encerramento da primorosa palestra do doutor Jorge eu tive que me ausentar porque a tripla jornada da mulher negra advogada continua e eu não seria a Simone que todo mundo me conhece se eu não dividisse essas questões com vocês então eu quero agradecer muito essa compreensão da de como a advocacia negra feminina é plural e como nós somos diversos mas que estamos todos integrados e integradas porque a nossa pauta mais uma vez aqui na casa da advocacia e da cidadania é de civilização falar de direitos fundamentais da população negra é falar de projeto de civilização brasileira só teremos um projeto de civilização brasileira quando todos nós todas nós estivermos realmente representados representadas integrados realmente integrados em especial nos lugares de poder de decisão e produção de saberes muito grata doutor Eric a doutora Simone está com som fechado gente agora sim todos me ouvem agora sim agora sim mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de de aprender com o doutor Jorge Terli e com o doutor Eric Moraes nossos presidentes das nossas co-irmãs da OAB Maranhão e da OAB Rio Grande do Sul que mais uma vez fazem pontes pontes para o nosso projeto de civilização para o nosso projeto de cidadania pontes com argumentações pautadas no estado democrático de direito e nos direitos fundamentais afinal a ordem dos advogados do Brasil das advogadas do Brasil é uma organização suprapartidária acima de acima das siglas de partidos nós temos o nosso projeto de civilização e o nosso povo quilombola a nossa população negra precisa estar contemplada nesse projeto de civilização em todos os momentos e o nosso 14 de maio é mais um dia de reflexão de integração de oportunidade para reafirmação do nosso compromisso com a cidadania com os direitos fundamentais e sem mais delongas eu vou passar para as nossas questões porque a nossa audiência muito prestigiosa muito prestigiada tem uma série de questões aqui para os nossos palestrantes nós iniciamos eu gostaria de fazer um parênteses aí nessas belas falas os meus agradecimentos aos nossos colegas porque vocês estão enaltecendo e fortalecendo as nossas comissões da verdade e principalmente destacar que a escolha dessa data de 14 de maio é o dia após o the day after nós temos que foi o dia que nós acordamos do lado de fora de casa sem um teto para cobrir as nossas cabeças e sem perspectivas de profissão ou de sequência das nossas vidas das vidas dos nossos ancestrais mas sim com a certeza da nossa libertação e de que nós somos um povo resistente e isso é o que nos fortalece que garante para nós a nossa insistência em vencermos essas barreiras que nos oprimem nós vamos nós caminhamos em busca da nossa representatividade nós caminhamos em busca da educação plena para as nossas crianças porque somente através da educação que nós vamos conquistar cada vez mais os nossos espaços e então eu vou abrir para os questionamentos que desde o primeiro momento que o doutor Jorge iniciou a palestra dele o senhor Marcos ele fez essa colocação abre-se aspas acredito que mesmo com as leis existentes e as que eu irei e as que irão existir haverá sempre o desagrado do racismo o desagrado do racismo e preconceito a educação poderia ser o início dessa transformação mas mesmo assim haverá o desagrado devido já a forte cultura e educação herdada pela família o doutor Jorge poderia responder a ele estão me ouvindo? sim ah tá posso sim na verdade cultura não se não se modifica de um dia para o outro nós temos aproximadamente 510 anos e desde 510 anos nós tivemos 350 anos de aproximadamente de escravização imaginem uma pessoa de 51 anos que passou 35 anos fumando portanto eu acredito que a educação sim é uma é o caminho mas é um caminho que não resolve sozinho ainda precisamos da repressão mas o caminho verdadeiramente é a educação aliás quando se a professora Petronilha que foi quem emitiu o parecer no conselho nacional de educação lá em 2004 ajudada por algumas pessoas ela mesma fala disso e também consultando os movimentos as pessoas ela diz e ao meu ver com razão que quando nós estamos falando em mudar os currículos modificar os currículos para falar da história e da cultura afro-brasileira e da história e da cultura indígena nós estamos pensando um novo projeto de nação então quando nós até eu referia a questão da socialização nós nós sempre acompanhamos e começamos a participar de outros grupos além da nossa família nós nos deparamos com o negro em posição de desvantagem e isso passa a ser algo natural para nós então até o fato de nós até o momento de nós entendermos que a vida é diferente que não deve haver hierarquia entre culturas nem entre gêneros né isso isso demanda tempo quando até aproveito aqui alguém referiu aqui ah mas é as mulheres brancas e os brancos pobres né sim também eles em determinada medida são vítimas dessa cultura do privilégio né essa cultura do privilégio ela não se restringe a questão racial ela se estende também para as questões de gênero de de orientação sexual há algumas pessoas que sofrem que estão em sofrimento nós vamos aqui estamos falando da questão negra mas existem outras tantas e e e e e e essa fala da doutora doutora Simone me fez lembrar o que li sobre TuskD que que era um experimento era um experimento que deixavam as pessoas deixavam as pessoas por cerca de 30 anos sofrendo sífilis sofrendo de sífilis e simplesmente não não lhes alcançavam tratamento isso nos anos 30 e alguma 42 se eu não me engano em 1970 se descobriu isso e aí saiu nas manchetes do jornal em 72 eles ajuizaram uma ação e ajuizaram e nesse período de 30 anos homens foram contraindo já tinham outros homens foram contraindo mulheres foram contraindo sífilis crianças já nasceram com problemas bom quando foram ajuizar a ação eles referiram quem estava no polo ativo da ação os homens e as viúvas as mulheres não estavam lá em nome próprio uma outra uma outra um outro ponto onde isso também foi referido é a crítica que se faz a comissão da verdade que houve na África do Sul falam das violências mas não falam das violências que só as mulheres sofreram as violências ligadas a violências físicas que elas sofreram o fato de que elas ficavam cuidando das famílias e isso também não é só uma questão negra tinha até as mulheres conforto como eles chamavam da Coreia que também isso também aconteceu ou seja quando é um dano de todo mundo é um dano quando é um dano só dos homens é um dano quando é um dano só das mulheres ninguém reconhece então a cultura do privilégio também porque alguém já falou aqui quando eu disse escravização longeva eles estavam me referindo ao fato de um período enorme de escravização de 350 anos aproximadamente de escravização espero ter respondido a pergunta do senhor Marcos muito agradecida doutor Jorge mais perguntas presidente Diva por favor pode encaminhar olha as participações nós temos temos a do senhor Guilherme Gobato e ele pede para que um dos nossos panelistas fale a respeito de qual recado seria dado as pessoas brancas em geral e ao branco aliado a igualdade racial sobre as desigualdades sociais que vulnerabilizam a população negra no Brasil e em tempo ele faz uma observação que em tempo sou o aliado branco posso falar? sim ou deixa o doutor Eric os dois expressem as suas primeiro pode falar doutor Jorge que o senhor está com o microfone aberto e na sequência o doutor Eric se manifesta também uma coisa que é falada por nós no Brasil mas muito falada na literatura estrangeira sobretudo norte-americana que é sobre os vieses vieses raciais e existem os vieses raciais implícitos inclusive até existe um teste de Harvard que as pessoas podem fazer e que as pessoas fazem a gente tem que responder rapidamente as perguntas e o tempo não só o que nós vamos responder mas o tempo que nós respondemos é que permite que eles façam uma análise e nos deem uma resposta e a primeira pergunta que eles fazem é se tu não estás pronto para a tua resposta que tu vai receber então que tu nem realiza o teste bom mas o senhor Guilherme ele pergunta bom o que nós podemos fazer os brancos os brancos em geral e os brancos aliados existem duas formas de de racismo existe o racismo segregacionista e esse é muito evidente e esse e esse está tendo cada vez menos frequência digamos assim até porque é visível não pega bem bom mas existe um outro que é um é o racismo assimilacionista a gente tem com aquelas pessoas até pode ser parceiro pode estar na luta junto mas sempre acha que é aquelas pessoas não vão conseguir se organizar não vão ter ideias próprias e na verdade nós temos que dizer a elas o que elas têm que fazer eu brinco que é esse racismo assimilacionista é o da professora do Cris todo mundo odeia o Cris ela quer ajudar ela gosta dele mas ela sempre diz ah mas quando melhorar a questão da tua família que é desestruturada e aí a família não é desestruturada mas ela está com aqueles preconceitos dela o que eu poderia o recado que eu poderia dar para brancos e também para negros é se policie porque existem duas formas de raciocinar existe a forma rápida e a forma lenta quando nós fazemos raciocínios rápidos ou automáticos é que o nosso preconceito é que o nosso preconceito acaba aparecendo né então nós precisamos nos policiar eu posso dar um exemplo pessoal inclusive eu quando pequeno eu ia na ACM jogava basquete jogava futebol bom e depois aos 18 anos eu servi fiz CPOR e quando nós acabamos no final do ano um colega branco que também se amava Jorge Luiz disse vamos lá na ACM ver se a gente pode jogar vamos jogar basquete bom e aí eu fui até lá como eu já era de lá mas eu só ia criança jogar mas uma senhora me reconheceu disse não o diretor é pra direita e eu fui quando eu eu cheguei eu virei eu virei entrei na sala do diretor tinha um homem negro eu entrei eu dei um passo pra frente e o vi sentado na cadeira de diretor e dei um passo pra trás e virei pra um amigo e disse não o diretor não está foi automático e ele começou a conversar e eles começaram a conversar no final ele era o diretor eu nem sei como acabou eu fiquei em estado de choque eu nem sei como eu saí dali o que aconteceu depois mas por quê porque esses preconceitos são ativados a cada circunstância em cada situação o tipo de pessoa que nós vimos o que nós temos que fazer é nos policiar o recado que eu daria é esse se policie se controle tem que ser uma pessoa melhor é o que eu estou tentando fazer doutor Eric por favor as suas contribuições muito agradecida doutor Jorge perfeitas as palavras do meu amigo doutor Jorge Luiz Terra eu quero fazer um encaixe na fala do meu amigo para completar esse recado ao Gustavo que fez a pergunta Gustavo essa sua pergunta a gente enfrenta sempre quando a gente participa desses debates os brancos sempre vêm perguntar como que a gente pode como que pode auxiliar como que pode se integrar na nossa luta a primeira coisa daí eu venho a professora de Jamila Ribeiro eu venho criar um termo que ela criou chamado lugar de fala ou seja o branco ele pode acampar a luta antirracista ele pode integrar esse movimento mas ele nunca vai saber o que que o negro passa com o racismo que existe na sociedade então a gente pede sempre que se respeite o nosso lugar de fala que tenha a gente já tenha a gente já tenha nossas culturas por vezes apropriadas culturalmente e nos e nos roubam esse lugar de fala geralmente nossos espaços ficam tolidos a essas comissões de temáticas negras ou a espaços exclusivamente negros então já que eu iniciei a dica de como a gente pode se integrar a essa luta antirracista é ler autores negros ver artistas negros essas pessoas tem muito a falar sobre o nosso modo de viver sobre a nossa luta racista a gente foi criado durante anos somente com autores brancos e é praticamente raro tirando o Rui Barbosa ou o Machado de A6 que a gente citasse por vezes autores negros então se você puder ler Fanon Djamila Ribeiro Adilson Moreira uma infinidade de Silvio Mesquita uma infinidade de autores negros brasileiros e também todos aqueles autores africanos ou descendentes de africanos que foram para a Europa serão de grande valia para o seu entendimento e seja bem-vindo à luta antirracista obrigado gente repasso a fala muito agradecida doutor Eric muito agradecida doutor Jorge mais algumas questões é que olha o tempo escorre entre os dedos é impressionante nós temos desculpa presidente Diva perdão ainda temos não nós temos mais um questionamento da senhora Rita que ela coloca aqui se poderíamos se poderia melhor explicar a escravidão longeva e se nessa colocação seria incluído os brancos pobres e os índios posso falar essa pergunta pode eu até já respondi na verdade queria mandar um abraço para a senhora Rita a senhora Rita é auditora do tribunal de contas do estado do sul de uma pessoa muito dedicada a cumprir bem essa atribuição de auditar o cumprimento do artigo 26A da LDB então realmente a cultura do privilégio ela envolve também os brancos pobres os indígenas as mulheres as comunidades LGBT todas as pessoas que estão tidas como não sendo do padrão digamos assim todas elas de alguma maneira de intensidades diferentes mas todas acabam sofrendo discriminação e eu vi uma outra pergunta se a senhora me permite que fiquei muito curioso acho que foi da senhora Rita mesmo que perguntou se a gente via condição de em 1888 lá quando da abolição de os negros serem reparados o fato é que 60 anos antes 60 anos antes da abolição o José Bonifácio apresenta uma não me recordo se não é apresentação ou representação mas ele apresenta a Assembleia Constituinte de 1823 que uma forma de reparação que seria e também seria uma forma de combater também o latifúndio então os negros ganhariam terras e tal bom mas com a dissolução com a dissolução da da meu Deus da da Constituinte e vindo a Constituição otorgada de 1924 isso caiu por terra a Constituição de 1924 ela fala ela tem até alguns avanços no campo social que não eram normais na época socorros públicos mas ela não fala nada sobre escravização digo nada de positivo e a nossa primeira Constituição da República que é três anos depois da abolição também não trata ela tem uma visão liberal mas liberal quando eu fui há três anos atrás eu era escravo na verdade é uma injustiça o que ela acaba cometendo eu queria pedir a fala só para falar dois minutinhos de uma coisa gente por favor doutor Eric gente eu estava lembrando aqui que eu esqueci uma coisa de falar na minha fala durante a minha palestra o dia 14 e daí a gente fala de reparação e requícios da escravidão o dia 14 é o dia que inventaram o quarto da empregada o homem negro foi para a rua a busca de trabalho a busca de sobrevivência e a mulher negra ela continuou aprisionada já visto que a mulher branca não sabia cozinhar não sabia passar não sabia realizar diversas tarefas domésticas e aí a gente inclui até a amamentação de recém-nascidos então o dia 14 foi o dia que foi criado essa coisa horrenda que se chama quarto da empregada para a mulher negra brasileira e que por vezes quando a gente ainda vai ainda comprar um imóvel seja para residir seja para alugar seja para comprar a gente ainda frequenta bastante essa instituição que veio a ser criada no dia 14 que é justamente o dia de hoje obrigado gente era só isso mais uma vez agradecida doutor Érica agradecida doutor Jorge presente Diva alguma outra intervenção estamos infelizmente estamos em cima do horário temos outros questionamentos podemos encaminhar e direcionar aos palestrantes e oportunamente eles respondem eu gostaria de finalizar esse nosso encontro com os nossos agradecimentos da comissão da verdade sobre escravidão negra do Brasil OAB São Paulo foi enriquecedor engrandecedor e acho que devemos doutora Simone muito obrigada pela sua diligente atuação em tratar com os nossos palestrantes e organizar esse excelente bate-papo vamos colocar assim porque eu acredito que estamos entre amigos porque todos que aqui visitaram essa webinar todos aqui que permanecem estão interessados nos nossos temas interessados na nossa construção porque nós estamos constantemente construindo derrubando muros e construindo pontes porque nós temos que buscar o reconhecimento daquilo que nos foi usurpado nós temos que porque após o 13 de maio não nos foi dado até hoje o reconhecimento nem a reparação pelaquilo que nos foi usurpado e o que é o nosso respeito e a nossa dignidade e nosso trabalho é nesse sentido muito obrigado a todos suas considerações finais doutora Simone que foi que diligentemente e nos deu essa oportunidade para nós enriquecermos os nossos conhecimentos com a generosidade dos senhores e nos preparar dessa forma uma boa noite a todos e obrigado a todos que aqui se mantiveram assistindo essa nossa webinar Presidente Diva mais uma vez meus agradecimentos é uma grande oportunidade de servir a advocacia servir a cidadania ao seu lado tanto no Conselho quanto aqui na nossa Cervemb eu tomo a liberdade de agradecer especialmente os nossos decanos de comissão doutor Luiz Carlos doutora Demir que mais uma vez nos prestigiam com a sua presença com a sua generosa partilha de experiências também quero agradecer a presença dos nossos conselheiros concessionais doutora Graça Mello e o doutor Ronaldo Andrade meu presidente da comissão de direito administrativo muito agradecida pelo prestígio das suas presenças e encerrando uma vez que o tempo urge quero agradecer mais uma vez as palavras mais do que isso as conferências magnas primorosas dos nossos presidentes doutor Jorge Terra e doutor Eric Moraes a OAB São Paulo em especial a comissão especial sobre a verdade acerca da escravidão negra no Brasil está ao dispor para auxiliar auxiliar pensando na nossa cidadania plena pensar o nosso projeto de civilização nos direitos fundamentais e no estado democrático de direito muito agradecida mais uma vez agradecida a nossa maravilhosa audiência agradecer a cada um a cada uma de vocês que nos prestigiaram nesse 14 de maio que é de reflexão que é de construção que é de proatividade para que as nossas narrativas sejam contempladas reconhecidas de fato muito agradecida mais uma vez eu encaminho eu acredito que já estamos nos encerrando mesmo agora a palavra final dos nossos painelistas por favor estão me ouvindo? sim então eu gostaria então somente de agradecer pela oportunidade do convívio do convívio com todos todos que estão aqui com os servidores que nos ajudaram desde o início eu apoio muito da informática então queria agradecer a Camila a Fabiana queria agradecer a doutora Diva pela recepção e a doutora Simone por ter construído essa oportunidade e pro doutor Eric por ter dividido esse momento tão especial agradeço agradeço também a assistência e coloco minha disposição tanto na comissão da verdade sobre a escravidão negra da OBRS quanto na comissão de direitos humanos da Procuradoria Geral do Estado boa noite a todos eu quero agradecer mais uma vez o belíssimo convite que eu recebi da doutora Simone Henrique o convite que eu recebi da doutora Diva Zito a parceria aqui nessa fala com o meu amigo painelista o doutor Jorge Luiz Terra obrigado pelas suas palavras doutor e que a gente se veja em próximas oportunidades muito obrigado só um minutinho para fazer um destaque aqui doutor Jorge a nossa doutora Alicelli ela pergunta como ela pode ter acesso a sua tese se é possível na verdade a minha tese eu apresentei em novembro agora e ela foi indicada para publicação então o que eu tenho que fazer é transformá-la em livro que é diferente de tese mas diferente de livro então a minha tese mesmo vai ser disponibilizada somente ao final do ano aí vai ser bem fácil porque tem aquele tem um site que tem todas as teses ou diretamente no site da PUC-RS também vai estar disponível muito obrigado de fazer os agradecimentos finais ao pessoal a equipe da Secretaria de Comissões Danila Fabiana Camila a todos por mais essa vez colaborar para que nós tivéssemos esse excelente evento muito obrigada a todos e uma boa noite tchau 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 Obrigado.